Médicos fazem serenata aos pacientes para ajudar no tratamento. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Os médicos enfrentam muitos problemas. Um pequeno erro desses profissionais faz a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Devido aos riscos e aos horários pesados, só aqueles que amam a profissão seguem o caminho da medicina. O Dr. Elvis Francois e o Dr. William Robinson são cirurgiões na Clínica Mayo. Eles são talentosos e com um futuro brilhante pela frente, mas nunca se esquecem que estão lidando com pessoas que possuem sentimentos. Então, quando tem um tempo livre, Françoise e Robinson ajudam as pessoas e para acalmá-los, eles fazem uma serenata. Na Clínica, o Dr. Françoise cantou enquanto o Dr. Robinson tocava piano. Eles desejam ser uma luz brilhante em um lugar onde não é fácil sorrir e se divertir. Essa atitude é essencial para os pacientes, que precisam de apoio emocional. Felizmente, existem pessoas como eles no mundo, que usam o talento para espalhar alegria. O que achou da atitude desses médicos? Conta pra gente nos comentários! Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia! E aí E aí Tchau, tchau.